A Agência Nacional de Energia Elétrica prorrogou o prazo para o recadastramento dos irrigantes que haviam perdido desconto na conta de energia elétrica no Piauí. Agora, os produtores com atividade de irrigação ou aquicultura do Grupo B devem procurar a Equatorial Piauí até 29 de dezembro para apresentar a autodeclaração de benefício tarifário, reavendo assim o seu benefício a partir da apresentação do documento. Quase 1.500 irrigantes haviam perdido o prazo e estariam com a sua produção comprometida com a perda deste subsídio, já que o corte no benefício de energia impacta diretamente nos custos de produção dos alimentos e também na geração de renda nos municípios. O desconto tarifário aos consumidores com essas atividades de irrigação e aquicultura é subsidiado pelo governo federal.